E aí pessoal, beleza? Para a oportunidade aos vídeos de Ocean Eyes, onde a gente vai fazer agora a fase 4 e 3. Vamos lá. Dá um... Peck. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que dá pra ganhar no próximo vídeo a gente vai fazer o primeiro castelo do quarto mundo valeu por terem assistido e até lá